O jogo de domingo contra o São Paulo é um clássico, um jogo importante. O Corinthians teve uma situação bem difícil ainda no campeonato. Então, como vocês projetam esse jogo de domingo, clássico importante, para sair dessa situação no Campeonato Brasileiro? Bom, sabemos que é um clássico, mas mais que um clássico para o Corinthians, é um partido muito importante que tem que sacar adelante por os pontos que estamos na tabla. Eu confio no grupo que temos, realmente confiamos em que lhe toca jogar o partido. Vamos dar o melhor de cada um para sacar isso adelante. Martínez, queria que você falasse um pouquinho do seu processo de adaptação ao futebol brasileiro. Quais são as barreiras que você tem mais dificuldade para enfrentar e quais você acredita que você já tem quebrado? Bom, a barreira que eu tenho que enfrentar cada dia é a minha família, porque não comparto muito com eles. Mas, bom, é o meu trabalho, a minha esposa cada dia me entende. Ela está entendendo cada sacrifício que eu faço, porque não o faço só por mim, mas por minha família, por eles. Mas, realmente, é o que eu preciso de um jogador, estar tranquilo em casa para poder dar o melhor em cada treino, em cada partida. São cinco vitórias, Martínez, nos últimos seis jogos. O que mudou na equipe, na verdade? Bom, eu vou chegando. Eu acho que eu vi no grupo uma mentalidade diferente, uma mentalidade ganadora, uma mentalidade guerreira, que não damos pelotas por perdida. Se é de ajudar o companheiro, nós o ajudamos. E isso é o que está buscando o corpo técnico, que fôssemos guerreiros dentro do campo. E sempre respaldando o jogador, sempre respaldando o jogador e o estamos conseguindo. Você é muito querido lá nos Estados Unidos. Chegou aqui e está caindo nas graças do torcedor. Como está isso para você? Sim, eu vim de um clube muito bom que me abriu as portas e pude regressar esse carinho que me dieron jogando. E totalmente vengo a Corinthians a fazer o mesmo, a fazer o melhor de mim e passar o tempo que me querem igual como estamos hoje em dia. Martínez, queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Ramon Dias ali dentro do CT. A gente vê que o recorte do Corinthians com o Ramon é muito positivo. Você já entrou jogando muita bola também. Como que é o Ramon Dias no dia a dia ali no CT? Trabajamos. No CT vamos a trabalhar com o profe. Cada dia trabalhamos mais porque estamos jogando não só um campeonato, mas três campeonatos. Como é a Copa Brasil, a Copa Sudamericana e o Brasileiro. Para poder rendir em esses campeonatos, ele disse que temos que trabalhar e cada dia ser mais forte. Não só dentro do canto, se não fora da cancha e poder demonstrar em cada partido os trabalhos que vimos fazendo no CT. Martínez, fala pra gente sobre esse seu estilo de jogo. Chegou há pouco tempo, já cativou o torcedor corintiano, muita entrega, muita marcação. Esse é o segredo? Bom, esse é o meu estilo de jogo. Esse é o meu estilo de jogo, sempre com a marcação de frente. Sempre vou roubar a bola enquanto puder e sempre sacrificando o meu esforço, dando o melhor de mim em cada partido. Se é correr o doble, correr o doble por o companheiro, porque sabemos que somos uma família. Estamos criando uma grande família. E realmente estamos regalando essa alegria a toda a torcida que vem a apoiar. É isso aí... É isso aí...